Assim a gente vai brigando, se amando E o nosso amor pegando fogo, fogo De vez em quando a gente é quase separando E o nosso amor pegando fogo, fogo Amor real, o fúbito Agora essa minha amiga partiu de ré, vem comigo assim Eu já conheço esse seu jeito quando parte pra brigar Tu tá querendo amar, inventa cenas de ciúmes quando alguém me liga Tu tá querendo amar, eu já conheço esse seu jeito quando parte pra brigar Tu tá querendo amar, inventa cenas de ciúmes quando alguém me liga Tu tá querendo chora, chora mais que atriz de novela mexicana E só fica feliz quando eu te levo pra cama Então, tu tá querendo amar, é deceitosa, não se demora mais E chora, chora mais que atriz de novela mexicana E só fica feliz quando eu te levo pra cama Então, tu tá querendo amar, é deceitosa, não se demora mais Assim a gente vai brigando, se amando E o nosso amor pegando fogo, fogo De vez em quando a gente é quase separando E o nosso amor pegando fogo, fogo E aqui a gente vai brigando, se amando E o nosso amor pegando fogo, fogo E de vez em quando a gente é quase separando E o nosso amor pegando fogo, fogo Então, tu tá querendo amar, é deceitosa, não se demora mais Chora, chora mais que atriz de novela mexicana E só fica feliz quando eu te levo pra cama Então, tu tá querendo amar, é deceitosa, não se demora mais E chora, chora mais que atriz de novela mexicana E só fica feliz quando eu te levo pra cama Então, tu tá querendo amar, é deceitosa, não se demora mais Assim a gente vai brigando, se amando E o nosso amor pegando fogo, fogo De vez em quando a gente é quase separando E o nosso amor pegando fogo, fogo Assim a gente vai brigando, se amando E o nosso amor pegando fogo, fogo De vez em quando a gente é quase separando E o nosso amor pegando fogo, fogo E o nosso amor pegando fogo E o nosso amor, e o nosso amor pegando fogo